Legendado por Paulo Montenegro O Redmi Note 10 surpreendeu todo mundo ao alcançar o topo do nosso teste de bateria, trazendo ainda outras mudanças notáveis em relação ao seu antecessor, como a troca de um chip da MediaTek por uma solução da Qualcomm e o uso de uma tela AMOLED. Mas será que o novo postulante a queridinho da Xiaomi tem o que é preciso para enfrentar o Galaxy M51, que é tido por muitos como celular de maior relação custo-benefício da Samsung na atualidade? O TudoCelular colocou os dois modelos lado a lado neste comparativo para descobrir e o resultado você confere agora. Olhando de frente os aparelhos são bem parecidos, com poucas bordas ao redor da tela e furo centralizado para a câmera de selfies. O queixo é um pouco maior no Redmi Note 10, enquanto o Galaxy M51 é um pouco mais gordinho e pesado por conta da bateria bem maior, além de ser também mais alto e largo por ter tela pouca coisa maior. Já na parte traseira temos propostas bem diferentes, ainda que ambos sejam construídos inteiramente em plástico. O Redmi Note 10 tem um bloco no canto esquerdo na cor do aparelho com flash LED, tendo outro bloco dentro dele para a organização das quatro câmeras em um alinhamento onde a principal fica destacada acima das demais, estas organizadas em triângulo invertido. Já no M51 temos o tradicional alinhamento em L dentro de um bloco preto que já vimos desde os modelos do começo do ano passado. O modelo da Xiaomi tem acabamento fosco na traseira enquanto da Samsung é liso e brilhante, o que acaba facilitando a presença de marcas de dedo e arranhões. Tanto o Redmi Note 10 quanto o M51 possuem slot dedicado para micro SD permitindo que você use dois chips SIM e ainda aumente seu armazenamento. Eles também têm em comum a presença da porta P2 para fones de ouvido e leitor de impressões digitais integrado ao botão Power na lateral, que é um pouco alto demais no M51 mas funciona bem no geral em ambos. Por fim, o Redmi Note 10 é o único com algum tipo de proteção contra danos por água e poeira, tendo certificação IP53 que garante que ele sobreviva a respingos e coisas mais leves. Por ter certificação IP53 e ainda ser mais fino e leve, tendo melhor construção, o primeiro ponto vai para o Redmi Note 10. Duelo de telas Super AMOLED aqui. Felizmente para a Samsung, nesse comparativo, o Redmi Note 10 não segue seu irmão mais caro e traz taxa de atualização de apenas 60 Hz, a mesma usada pela sul-coreana no M51. E considerando que ambos também possuem a mesma resolução em proporção 20 por 9, teremos uma experiência muito parecida nos dois. O modelo da Samsung leva vantagem por permitir a exibição do conteúdo HDR em mais serviços, enquanto o Redmi Note 10 fica limitado ao YouTube em nossos testes. Pelo HDR e aproveitamento frontal um pouco melhor, ponto para o Galaxy M51. A Samsung finalmente começou a dar atenção ao sistema de som de seus intermediários com os novos Galaxy A52 e A72, mas o Galaxy M51 infelizmente não participou da festa e temos apenas som mono com potência mediana e som meio abafado. Já o Redmi Note 10 faz parte da reformulação da Xiaomi na categoria, trazendo bom áudio estéreo de qualidade que só distorce quando se aproxima do máximo de volume. O Galaxy M51 vem com fones de ouvido na caixa que, embora básicos, já servem para quebrar um galho, caso você não tenha um melhor. Mas o som estéreo dá vitória para o Redmi Note 10, mesmo sem fone na caixa. Mais uma vez colocamos lado a lado One UI e MIUI, duas interfaces customizadas das mais populares. Ainda que tenha a versão core da interface, o Galaxy M51 entrega praticamente todas as funções vistas nos modelos com o sistema completo, tendo também bom suporte a atualizações. Enquanto o Redmi Note 10 sai de fábrica com Android 11 e sob a MIUI 12, o M51 sai com Android 10 e One UI 2.5, mas já foi atualizado para o Android 11 e One UI 3.1, versão mais atual disponível para os modelos da Samsung. Provavelmente teremos ambos os modelos indo para o Android 12, mas não dá para saber quando. O grande problema do Redmi Note 10 está na otimização da MIUI – ou melhor, na falta de otimização. A impressão que fica é que a Xiaomi deixa sua interface mais pesada a cada versão, o que acaba comprometendo o gerenciamento de RAM nos aplicativos e faz com que eles fiquem recarregando o tempo inteiro. Como extras, temos na Xiaomi o infravermelho, que transforma o aparelho em um controle remoto universal para seus eletrônicos. Sistema mais otimizado de um lado, emissor infravermelho e já sair de fábrica com versão mais atual do outro. Vamos então de empate. Ambos os modelos contam com chip da Qualcomm, mas enquanto o Redmi Note 10 vem com um da série 600, o M51 vem com um da série 700 e como esperado, isso faz diferença. Além do hardware mais potente, o Galaxy M51 também está com sistema mais redondinho o que o permitiu terminar nosso teste de velocidade focado em multitarefas em menos da metade do tempo do Redmi Note 10. Para se ter ideia, o tempo total do teste com o aparelho da Samsung foi menor do que o tempo necessário para o da Xiaomi completar a primeira volta. Curiosamente, as pontuações de benchmark não são tão diferentes, mas temos pequena vantagem para o M51 com seu Snapdragon 730G em todos eles. Em jogos o Galaxy M51 também se sai melhor, conseguindo não apenas entregar qualidade gráfica superior como ainda manter uma fluidez bacana por mais tempo. Bom, não tem como dar ponto para outro que não o Galaxy M51. 7.000 mAh contra 5.000 mAh – vitória fácil para o Galaxy M51, certo? Errado. Aqui é onde vemos que a decisão da Xiaomi em matar os processos a todo momento dá resultado, fazendo com que o Redmi Note 10 passasse das 30 horas de uso em nosso teste de uso real, batendo o recorde e tomando a coroa do Moto G7 Power. O M51 não fez feio, é verdade, mas descarregou uma hora e meia mais cedo que o modelo chinês, o que para um tanque desse tamanho acaba pesando mais por gerar expectativas maiores. Além de durar pouca coisa a mais, o Redmi Note 10 ainda recarrega muito mais rápido, já que vem com carregador de 33-watts na caixa contra um de 25-watts da Samsung que acompanha o M51. Nenhum deles tem recarga wireless, mas o M51 permite que você carregue outros aparelhos via cabo, funcionando como se fosse uma Power Bank. Mostrando que números não são tudo, o Redmi Note 10 leva o ponto em bateria. Os dois trazem conjunto de quatro câmeras na parte traseira organizados da mesma forma, sendo um sensor principal de maior resolução, um com lentes ultra-wide, um para macro e um para ajudar a calcular profundidade em fotos com o modo de desfoque ativo. Em números brutos, o M51 é o mais promissor com todas as câmeras, mas e na prática? Mesmo com a diferença de resolução, não temos lá um abismo entre as fotos tiradas com o Redmi Note 10 e Galaxy M51, mas no geral o aparelho da Samsung se sai melhor, entregando fotos mais nítidas e modo noturno mais eficiente. Já com a ultra-wide temos um resultado curioso, onde a qualidade geral de imagens é melhor no Redmi mesmo com a resolução inferior. Nos macros o M51 volta a se destacar e aqui com grande vantagem, enquanto no desfoque de fundo os dois trabalham bem no geral. Por ter uma qualidade melhor no geral, o Galaxy M51 leva o ponto. Ambos os modelos gravam em 4K a 30 fps, mas o Redmi Note 10 permite fazer vídeos em 60 fps se você baixar a resolução para Full HD. No geral, o Galaxy oferece qualidade melhor, seja na estabilização eletrônica, na captura de áudio ou nas cores e compensação de exposição durante a filmagem. Ponto para o Galaxy M51. A Samsung sempre foi bastante criticada por seu efeito boneco de cera aplicado em selfies, mas vem trabalhando para amenizar isso em seus últimos lançamentos. O M51 é um deles. Temos selfies melhores com o modelo sul-coreano, seja em nível de detalhes ou nas cores, mas nenhum dos dois é um primor em ambiente noturno. Mais um ponto para o Galaxy M51. O Galaxy M51 foi lançado no Brasil por R$ 2.900, mas já pode ser encontrado por menos de R$ 2.000 facilmente há alguns meses, devendo estabilizar seu preço na casa dos R$ 1.800. Já o Redmi Note 10 não foi lançado ainda no Brasil, algo que deve acontecer no próximo dia 5 de maio, mas considerando o que temos visto na prática de preços da Xiaomi Brasil, podemos esperar que os US$ 200 cobrados no mercado internacional virem algo perto dos R$ 2.000. Caso você decida importar, o preço do modelo chinês é muito mais atrativo e mesmo pagando as possíveis taxas alfandegárias, não devemos ter algo superior ao que é cobrado pelo Galaxy M51 por aqui. Ponto para o Redmi Note 10. Fechamos o comparativo com 6 pontos para o M51 e 5 pontos para o Redmi Note 10, o que mostra que os aparelhos são bem equivalentes considerando a proposta de cada um e a escolha vai cair mais no que você prioriza. Quem quer tela maior e melhor, câmeras melhores e desempenho melhor vai no Galaxy M51, que ainda oferece bateria muito boa e sistema mais otimizado. Já quem preza por áudio externo de qualidade, construção mais trabalhada, melhor ergonomia e bateria que dura muito e ainda recarrega rápido vai de Redmi Note 10, tendo ainda o extra legal do emissor infravermelho e ainda sendo bem mais barato se você decidir importar, chegando a custar metade do preço em promoções pontuais. E para você, qual acha que compensa mais a compra? Galaxy M51 realmente entrega mais e por isso vale pagar um pouco mais caro ou é melhor economizar e ir de Redmi Note 10? Comenta aí abaixo e aproveita também para ver este comparativo em texto lá no tudocelular.com com galerias de fotos e muito mais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima. E até a próxima.